Você sabia que o Bolsonaro já foi acusado de ser um reptiliano? Você com certeza já deve ter ouvido falar nos reptilianos, uma raça alienígena que supostamente habita o planeta Terra em passagens subterrâneas. Esses homens com cabeça de cobra são extremamente altos, fortes e com poderes de imitar qualquer ser humano e controlar mentes. Eles não passam calor nem frio e podem viver milhares de anos. Muitos acreditam que os reptilianos controlam o destino da humanidade, principalmente assumindo o papel de políticos poderosos. Em algumas versões da história, a humanidade chega a ser uma criação dos reptilianos. E recentemente o Conselho Institucional do Ministério Público Federal discutiu uma pauta em comum. Era uma denúncia feita por um homem que dizia que os reptilianos teriam feito uma cópia do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia foi arquivada e a verdade é que Bolsonaro não é um alienígena, e sim apenas um humano, ou quase isso. Nem a justiça, nem a ciência levam a existência dos reptilianos a sério. A raça alienígena infiltrada não passa de uma conspiração. Foi pego um capitão do exército urbano em São Paulo. É uma história maravilhosa que a Veja não teve... É uma história maravilhosa que a Veja não teve coragem de publicar. É uma história maravilhosa que a Veja não teve... É uma história maravilhosa que a Veja não teve... É uma história maravilhosa! É um mito, é um mito!